Há dois anos, todo dia 19 de cada mês, a tradição que reúne milhares de fiéis na igreja e no pátio da paróquia de São José Operário, na Praça 14 de Janeiro, ganhou espaço na rádio e na TV Encontro das Águas. Durante a pandemia, graças ao sistema de comunicação pública do Amazonas, os devotos seguiram no exercício da fé de forma segura. De acordo com o Parco, reitor da igreja de São José Operário, a parceria é motivo de celebração. Então, momento de gratidão, momento de louvor, momento de reconhecimento. Afinal, o nosso trabalho necessita desse apoio midiático para alcançar os diversos fiéis, levando também a eles as celebrações, tão querida a nossa população. Então, o nosso sentimento é de gratidão, é de reconhecimento, é de louvor por essa parceria tão generosa, tão oportuna, tão aproveitadora para o alcance da nossa missão. Por meio do rádio e da TV, a tradição segue conquistando novos espaços. Nas redes sociais, os internautas deram à TV Encontro das Águas o título de A TV de Deus. Na novena da próxima segunda-feira, a convite da Paróquia de São José, Oswaldo Lopes, presidente do Sistema Encontro das Águas, participa da novena que celebra a parceria. Levando a fé, levando a esperança para as pessoas através das nossas câmeras e das nossas imagens. E eles vieram aqui agradecer justamente essa parceria. Eu com certeza estarei lá na próxima novena, agora é segunda-feira, às 16h. e para também agradecer a São José por tudo que ele tem feito por nós aqui na emissora. Isso realmente é um relacionamento bem salutar, é um relacionamento, além de tudo, de muita fé, de muita esperança e que nos traz uma grande satisfação em fazer parte desse projeto. No ano de São José, declarado pelo Papa Francisco, a Paróquia de São José Operário inicia o projeto de revitalização da área externa do santuário. Os fiéis podem colaborar, como explica Daniel Cunha, para o Correitor da Igreja. Vai ser disponibilizado um Pix próprio com fim a esta revitalização, além de campanhas que estaremos realizando com vistas a alcançar os nossos fiéis. Outras informações também podem ser encontradas nas nossas redes sociais, com vistas a esse processo inicial de revitalização do nosso espaço. O selo do Pix estará no canto da tela a partir das próximas transmissões do Sistema Encontro das Águas para que os telespectadores possam contribuir com a recuperação da fachada do santuário. Como espera Oswaldo Lopes, presidente do Sistema Encontro das Águas. Me foi solicitado que nós elaborássemos uma campanha para a reforma da fachada, inicialmente lá de São José, aqui na Praça 14, e nós vamos elaborar alguns planos, alguns projetos, e eu quero contar com os católicos de Manaus para que ajude a refazer a fachada do santuário aqui na Visconde de Porto Alegre. Os devotos de São José Operário podem acompanhar a transmissão da novena na próxima segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, nos canais 2.1 e 513 da NET, ou ainda no aplicativo humano, na FM 97 MHz e nas redes sociais do Sistema Encontro das Águas. O Helder Alves para o Sistema Encontro das Águas. O Helder Alves para o Sistema Encontro das Águas. Legenda Adriana Zanotto